Hoje eu vou beber, eu vou ficar doidão Pra minha casa não, hoje eu vou virar O Fábio Assunção, eu vou ficar doidão Eu vou ficar doidão, eu vou ativar o modo Fábio Assunção Hoje eu vou beber, eu vou ficar doidão Eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, eu vou ficar doidão Eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou virar, o Fábio Assunção Eu vou ficar doidão, eu vou ficar doidão Eu vou ativar o modo Fábio Assunção Eu vou ficar doidão, eu vou ficar doidão Eu vou ativar o modo Fábio Assunção Eu vou ficar doidão, eu vou ficar doidão Eu vou ativar o modo Fábio Assunção É o mar do Cederes 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 Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, papá, na tcheca dela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, papá, na tcheca dela Foi treta aqui na favela, tá pronta pra ser criada Comprei uma cena de peça, comprei uma cena de bala Agora toma, vai, eu disse toma, toma jato, agora toma, vai Eu disse toma, toma jato, agora toma, vai Eu disse toma, toma jato, agora toma, vai Toma, toma jato Valeu parceiro Jardel, se forró esticado, meu irmão Leozinho, suvaco de cobra, junto e misturado É, meu irmão Simbora! É sucesso, pai! Isso é porró esticado, menino Repertório louco Isso ali é esse, meu parceiro é vó do som Bola, meu parceiro, cachorinha Virando de restaurante, riveiro, meu parceiro é dance Eu vejo você louca com vontade pra transar comigo De olho com cara de sapato batido É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver É tudo carro, hoje vai ter putaria É tudo carro, hoje vai ter putaria E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Eita menino, meu parceiro João Baixão, Pintas Barbearia Barro da Cruz, meu parceiro Calma é maluco J. Rodas, a loja mais completa e acessório automotivista Deixo você louca com vontade pra atrasar comigo Te olho pro cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver É tudo no carro, hoje vai ter putaria É tudo no carro, hoje vai ter putaria E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta devagar, menina, senão você vai quebrar dos pés Ali o mar do C2 Eu tenho meu parceiro Lê Nis, do restaurante Líderes E a sua parceira Ana Tô junto, menino, e doutor de J. Rodas A loja mais completa e acessória ao Coutinho Líderes Fim de semana, tô preparado Chama as amigas, os parceiros, tô juiz que é liberado Fim de semana, tô preparado Chama as amigas, os parceiros, tô juiz que é liberado O que eu tenho pra hoje é festa de ofenda Elas pede, a gente dá, elas pede, a gente dá As novinha tão louquinha, tão pedindo pra sentar Elas pede, a gente dá, elas pede, a gente dá As novinha tão louquinha, tão pedindo pra sentar Ei, novinha, já pode passar o zap E chama as amiguinhas, e chama as amiguinhas, que o juiz que é liberado Elas pede, a gente dá, elas pede, a gente dá A novinha tão louquinha, tão pedindo pra sentar Elas pede, a gente dá, elas pede, a gente dá A novinha tão louquinha, tão pedindo pra sentar Em nome de Barba Clube, meu parceiro Calvão Maruco E loja Book Jeans, a loja mais história na cidade E Jota Rodas, a loja mais completa E acessório e automotivos O seu forró é Chicago Traz o solinho, meu parceiro, é uma do sol Olha meu parceiro, raça, o tom barco E mateu Jesus, aumenta a simbola aí, menino Hoje o marido apanha, o que vai rolar Várias botaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a tua missão Traz o lança que eu já tô com meu copo na mão Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta com o champinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapada, vai voltar depois das horas Toma, 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 toma E hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta com o champinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapada, vai voltar depois das horas Toma, 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 só gostosa Toma, 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 toma Olá meu parceiro, Lucas Ferreira Gênio, sei lá, feliz que meu parceiro ainda não é doido Meu parceiro, o tom barco estourado Marcos Moreira e Paulinho Ramalho Tamo junto Hoje o balido apanha, o que vai rolar Várias botaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a tua missão Traz o lança que eu já tô com meu copo na mão Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta com o champinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapada, vai voltar depois das horas Toma, 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 só gostosa Toma, 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 toma E hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta com o champinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapada, vai voltar depois das horas Toma, 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 só gostosa Toma, 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 toma E não vai subir no ar dos adeus E não vai subir no ar dos adeus E não vai subir no pico no paletó E não vai subir no chapa Toma, você do menino E não vai subir no ar dos adeus É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Desde tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido, não é à toa que eu me joguei numa tela E que eu me joguei numa tela E eu parado num bailão E num bailão Ela com o poposão Poposão no chão Poposão no chão Poposão no chão E eu parado num bailão E num bailão Ela com o poposão Poposão no chão Poposão no chão Poposão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Perdi tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido, não é à toa que eu me joguei numa tela E que eu me joguei numa tela Eu, parado no bailão, e no bailão Ela com o popozão, popozão no chão Popozão no chão, popozão no chão E eu, parado no bailão Ela com o popozão, popozão no chão Popozão no chão, popozão no chão Em nome de Leonardo C3 Corrão Bona Divulgações Botinha Divulgações Agência Divulgar Em nome de Jeremias Divulgações de Irassema Eu tô gostando tanto de você Mas acho que você não tem noção Na brincadeira de pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Eu tô gostando tanto de você Mas acho que você não tem noção Na brincadeira de pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma trança garantida Não é que eu amo ela Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma trança garantida Bora meu parceiro Diego Divulgações Léo Amado C10 E meu parceiro Paico Divulgações O Rambo da Divulgações Meu parceiro Pantilha Divulgações Eu tô gostando tanto de você Mas acho que você não tem noção Na brincadeira de pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Eu tô gostando tanto de você Mas acho que você não tem noção Na brincadeira de pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma trança garantida Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma trança garantida Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma trança garantida Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma trança garantida E no loja B8G A melhor loja da cidade Bora meu parceiro Jeremias Divulgações E a cela Meu parceiro Pantilha C3 Tamo junto menino Eita E essa música aqui é do meu parceiro Pantilha C3 Menino É sucesso menino Porra Chica Quando meu parceiro tá aí com estourado Menino E ela sai de saia toda, toda topizinha E saia bem curtinha Mostrando a calcinha E quando chega no porró É só ela aqui dormindo Olha que ela é demais Ninguém segura essa novinha Olha que ela é demais Ninguém segura essa novinha O que que a rebola não vral? O que que a rebola não vral? Essa é a Bernadinha Filha do seu juvenal O que que a rebola não vral? Essa é a Bernadinha Filha do seu juvenal O que que a rebola não vral? O que que a rebola não vral? Essa é a Bernadinha Filha do seu juvenal Acertou meu parceiro Pantilha C3 Tamo junto menino Masca E no restaurante inteiro Meu parceiro tem esse Minha parceira Ela sai de casa toda, toda topizinha E saia bem curtinha Mostrando a calcinha E quando chega no porró É só ela que domina Olha que ela é demais Ninguém segura essa novinha Olha que ela é demais Ninguém segura essa novinha O que que a rebola não vral? O que que a rebola não vral? Essa é a Bernadinha Filha do seu juvenal O que que a rebola não vral? O que que a rebola não vral? Essa é a Bernadinha Filha do seu juvenal Lê o mar do seu ex Academia Life Park Destrutora da coxa Meu parceiro Meu parceiro Lucas Ferreira E nome de Botão Tamo junto Meu parceiro Boa meu parceiro Raísso Tumbaca Do Mucajaí Genilso Lopes E o William Cardoso Tamo junto Menino Meu parceiro Paulinho Ramalho Tamo junto Menino Eu disse vale da penha Sempre lotado Todo sabadão Eu tenho que partir E os amigos Por ver seu perigo E pra quem não sinto Ritual é assim Eu vou pro bar de tacaiola Ah E na intenção de beber Eu chego no baile Já chego sarrado Do jeito que você gosta Eu te deixo sentado Eu te pego no dedo Te trago pra pasta Toma 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 Caralho Toma 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 Eu disse, baile da penha, sempre lotado, todo um sabadão eu tenho que partir E os amigos, confesso o perigo, limpo aqui no sítio Ritro S Eu vou pro baile da Caiola, ah, e na intenção de beber Já chego no baile, já chego sarrano, do jeito que você gosta Eu te deixo, se tago, te dago, não pego, te trago a paposta Toma, 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 De quatro Olha meu parceiro Meu fotógrafo estourado Meu parceiro Palio Ramalho Meu parceiro Diego de Rogações Leonardo C3 e Maicon de Rogações Eita menino Que sonho é esse, levando o som O nome de namoro, que saia Meu parceiro Palio Ramalho Meu parceiro Pintas Barbearia Tava com meu parceiro Palio Ramalho Tava com ela pensando em você Aqui contigo tô pensando nela Não venha com papel de namorar Tô gostando dos carinhas que não presta Tava com ela pensando em você Aqui contigo tô pensando nela Não venha com papel de namorar Tô gostando dos carinhas que não presta É, vem sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente e rala o botão É, vem sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente e rala a mozão Eu não quero namorar contigo Eu não quero namorar contigo Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente e rala o botão É, vem sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente e rala a mozão O que mais não é senhanço E reino normal dos CDs Eu não quero namorar contigo Meu parceiro Diego de voações Meu parceiro Léo Léo Alá dos CDs Meu parceiro Paico de voações Bora, vai com divulgações Bora Lohan, bora Bora, vai pro dia de voações Meu parceiro William Cardoso Meu parceiro Lucas Ferreira Ataca a gente também Bora, meu parceiro Raís E só de um pancadão a pegada é sinistra As meninas vão dançar junto com suas amigas Com o forró enxigado elas vão até o chão O solinho do evado tem as canas até dançar E desce, e desce, e desce agora vai morrer E sobe, e sobe, faz devagar e rebola E desce, e desce, e desce agora vai morrer E sobe, e sobe, faz devagar e rebola O evado vai tocando o suí que tá no sangue As equipe tudo toda fazendo o bate-bate A pegada é maneira, todo mundo balançando E suar porró enxigado, chegando e chegando E desce, e desce, e desce agora vai morrer E sobe, e sobe, faz devagar e rebola E desce, e desce, e desce agora vai morrer E sobe, e sobe, faz devagar e rebola E solte o pancadão, a pegada é sinistra As meninas vão dançar junto com suas amigas Com o corró esticado, elas vão até o chão No solinho do evado, que elas caem até dançar E desce, e desce, e desce agora vai morrer E sobe, e sobe, faz devagar e rebola E desce, e desce, e desce agora vai morrer E sobe, e sobe, faz devagar e rebola O evado vai tocando o suí que tá no sangue As equipe tudo doida, caceto, o bate bate A pegada é maneira, todo mundo balançando E sua porra esticado, vai tocar no parede E desce, e desce, e desce agora vai morrer E sobe, e sobe, faz devagar e rebola E desce, e desce, e desce agora vai morrer E sobe, e sobe, faz devagar e rebola E desce, e desce, e desce agora vai morrer E sobe, e sobe, faz devagar e rebola E desce, e desce, e desce agora vai morrer E sobe, e sobe, faz devagar e rebola E novos de loja, meu coutinho E salão do universo E o meu parceiro, o cabelo é baluco E o meu bolo é barulho, eu tô no chão do menino Pra namorar comigo tem que entender que eu sou soldábulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou soldábulo Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, tô amassada nada E do nada eu apareço no bó E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, tô amassada nada Se isso é o problema eu vou ter que me curar Se isso é o problema eu vou ter que me curar Eu não quero me curar, eu não quero me curar E do nada eu apareço na balada Pra namorar comigo tem que entender que eu sou o seu nábulo Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? E do lado eu apareço na balada Eu amo a cachorrada E do lado eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Se isso é um problema eu vou ter que me curar Eu não quero me curar Do lado eu apareço na balada E do lado eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Toma essa danada E do lado eu apareço na balada E do lado eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Toma sua gostosa Toma sua gostosa E do lado eu apareço na balada Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz E o nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê faz tanta falta Que o meu coração te esmulçou Não tem mais eu e você Tá fácil pra entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Oi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Eu já superei você E o nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê faz tanta falta Que o meu coração te esmulçou Não tem mais eu e você Tá fácil pra entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Oi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Eu sinto em te dizer Eu já superei você Meu nome de Labora Pizzaria Bora, meu parceiro, Rampa Show Meu nome de Beboto Diz A melhor loja da cidade Bora, meu parceiro, Carvalho Baluco É Baca Meu nome de Instrumentela na Corte Bora, meu parceiro, Puntego do Paretó Meu nome de Rubio, meu chapa Esse é moral, menino Como junto, meu irmão